Olha, o Odair Helman foi agora oficialmente anunciado já oficialmente. Boa, parabéns Odair. Boa, bom treinador. Parabéns Odair. Odair é um excelente treinador. O Odair Helman terá Tiago Neves e Fred ano que vem? Eu não sei porque o Tiago Neves... O começo do ano... O Tiago Neves pode parar no clame. Gente, se o começo do ano eu entrevistei o Fred lá no Akiko Benji, fui lá na Toca da Raposa e o Fred falou, gostei de terminar no Fluminense. É, mas é que tá, você contrata um treinador e você precisa perguntar pra ele. Só o Odair. Vamos trazer o Fred? Pô, gente, vocês querem fazer o quê? Montar um time de futebol ou fazer uma festa de despedida pelo campeonato? Porque não conhece o que você fez com o Sheik? Exato, eu não jogo. Aí é um cara que vem e custa. E outra coisa, a informação que eu obtive é o seguinte. Se o Fred topar ganhar 150 conto por mês, o Fluminense fecha com ele. Pelo que ele ganha, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, olha lá. Eu só espero que o Odair não pise na maionese no Fluminense, só isso. Ah, tá maluco pra falar isso. Ganhou. Dá lá o troféu pra ele. Ah, ele ganhou o prêmio. Você não precisa levar o telefone, você vai dar o troféu pra ele. Loro, você rouba, você é outro ladrãozinho lá. Ele ganhou o publicitário do André de Bumbum. Olha lá.